Música Olá meus amigos da TV Mais, Magia Colchões com você e para você sempre oferecendo o que há de melhor em colchões para se ter uma boa noite de sono. E neste último mês do ano, o mês de dezembro, a Magia Colchões está com uma super promoção. A Magia Colchões vai oferecer para você, cliente, amigo que visitar a Magia Colchões e efetuar as suas compras, um produto diferenciado, preços especiais e acima de tudo você vai concorrer a essa bela poltrona. Isso mesmo, você que vir neste mês de dezembro até o dia 24 e efetuar suas compras, estará preenchendo o cupom e concorrendo a essa bela poltrona da Probel. Então, vem para a Magia Colchões que com certeza você vai fazer um bom negócio. A Magia do Natal está aqui na Magia Colchões e mais uma oferta especial para você que quer ter uma boa noite de sono adquirindo um bom colchão. Em destaque é o colchão de solteiro com a qualidade Anjos Colchões, com a medida de 88 por 1,88 com 17 centímetros de altura. Preço especial aqui neste mês de dezembro na Magia Colchões por apenas R$ 489 a vista. Ou esse valor facilitado sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Hipercard. E não para por aí, colchão de casal com a qualidade Anjos Colchões, um colchão com uma resistência de peso de até 100 quilos por pessoa no uso diário. No tamanho tradicional de 1,38 por 1,88 com 17 centímetros de altura por apenas R$ 739 a vista. Ou esse valor também facilitado nos cartões Visa e Mastercard. A oferta especial que você encontra aqui neste mês de dezembro na Magia Colchões. Magia Colchões, sempre oferecendo para você e sua família o que há de melhor em colchões. E por isso, neste mês de dezembro a loja está toda estocada para você que quer vir até a Magia Colchões adquirir o seu colchão. Ou para você que ainda está no período de isolamento e quer comprar o seu colchão, entre em contato pelo nosso WhatsApp, pelo 981-560601. Segue mais uma oferta para você que quer ter uma boa noite de sono. Em destaque é esse belo conjunto box com a qualidade Epeda, um colchão desenvolvido em molas ensacadas, confortável, no tamanho tradicional de casal. Box mais colchão de R$ 1.530 por apenas R$ 1.370. E não para por aí. Esse valor você pode dividir em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Hipercard. Então, venha correndo para a Magia Colchões e não se esqueça. Você que vir neste mês de dezembro aqui na Magia Colchões efetuar a sua compra, estará preenchendo o cupom e concorrendo a uma super poltrona. Então, vem correndo para a Magia Colchões!